O Rio Grande teve o maior investimento de um governo federal na sua história, nesses oito anos do presidente Lula. Mas o governo do Estado tem que fazer a sua parte. Um Estado com vocação de trabalho não pode ser reduzido a uma conta de mais, a uma conta de menos. Vamos investir para o Rio Grande crescer com geração de empregos e inclusão social e, dessa forma, acompanhar o ritmo do Brasil. O Rio Grande do Brasil